O 2JUDGE é um projeto que visa o aprimoramento da qualidade dos dados públicos do Poder Judiciário Brasileiro. E com isso, podemos analisar, por exemplo, a desigualdade salarial no jurídico, a racionalização e o rendimento de profissionais ativos e inativos. E com isso, mostrar análises mais detalhadas de aspectos gerais e específicos administrativos desse meio. Com o auxílio de materiais construídos em artigos como JUSBD e Ludicum Textum Dataset, conseguimos resolver alguns problemas que existiam no formato disponível para consultas, que eram por muitas vezes lentas e de difícil carregamento. Dessa maneira, aumentamos a acessibilidade e capacidade de processamento para criar monitores em tempo real dos orçamentos do judiciário e algumas outras propostas relacionadas, como é o caso da coleta de dados nas mídias, assim permitindo a criação de análises mais críticas e precisas. E para isso, contamos com a presença de quatro integrantes principais e três colaboradores externos.